O casamento dos bairros, só manda louva avançado, hahaha Eu vou notificando vocês, quem tá no parque do lindo Tietchan do Brasil Esse é o Tietchan do Friar, tão legal Me és do pai Batóla do porcarendo Batóla do porcarendo Pebola do pucarai Hoje a previsão é comer a tua xota Hoje a previsão é comer a tua xota Nosso auto low Pucy 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 Pocky, 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 Pocky... Pocky, 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 Pocky... Dété Indonesia, desde moved from Japan Que bola do pucarai Que bola do pucarai Hoje a previsão é comer a tua xota Hoje a previsão é comer a tua xota É comer, 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 comer a tua xota É comer, 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 comer a tua xota Bucky, 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 bucky... Pocky 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 Pocky